Tá aqui na mão. Uma sujeirinha também. Uma sujeirinha. Pronto. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o mais novo equipamento que eu adquiri aqui. Pouco tempo que foi lançado nessa GoPro Mini 11 ou 11 Mini, tanto faz. Eu vou abrir rapidamente e logo nós faremos um teste prático aqui. Não há muito segredo para abrir uma caixa, então vou fazer o seguinte. Vou abrir isso aqui, tirar, jogar a caixa fora, que a gente não precisa mais disso. Eu não vou dizer todos os itens que vêm junto nessa caixinha. Caixinha bonita, ó. Essa caixinha aqui é exatamente a caixa da GoPro 10, né, que vem junto com a GoPro 10 quando eu comprei. Vamos abrir para ver o que tem? Claro, vai ter cabos e tudo. Cabos de carregador, adaptadores. E a gente sempre sabe que vem com isso, né, então não é necessário gastar muito tempo mostrando essas coisas aqui. E aqui está a 11. Vamos, essa caixinha é utilizável, né. Vamos jogar ali por enquanto. Essa aqui também. Então aqui está a Mini 11, ela é muito pequenininha. Eu comprei essa camerazinha, mas para usar nos drones, né. Fazer uns voos, ela tem o adaptador dos dois lados, isso aqui eu já tinha visto. E olha que bonitinha, pequenininha. Muito legal essa Mini 11, né. Se vocês fazerem um comparativo entre a Mini 11 e a GoPro 10, é isso aqui, olha. Olha o tamanzinho dela, muito menor, né. Ela pesa apenas 133 gramas. Vou fazer um teste com essa câmera aqui nesse ProTec 35, ela vai ficar exatamente aqui. Vou testar também nesse drone de 5 polegadas. Olha só, vai ficar aqui assim, uma beleza, né. O tamanho ideal para esse drone que é grandão, né. Carregar uma camerazinha desse tamanho não é problema para isso. Sendo assim, então vamos aos testes agora. Para essa demonstração do vídeo de como funciona essa Mini 11, e nós escolhemos um lugar muito legal. Aqui, olha. O drone está passando do meu lado já, de quem será isso aqui? Vamos lá saber. Olha o naipe do voador, primeiro, drone mode BR, e aí? E aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Vamos pegar o drone aqui. Está aqui na mão. Bom dia, doutor Miguel. Bom dia. Esse é o cara que estava voando aqui. E tem mais uns drones separados nesse lugar maravilhoso que a gente arrumou aqui no meio do eixo monumental, né. Acima do centro de convenções Luíses Guimarães e próximo ao Palácio do Buriti, aqui em Brasília. Vai ser legal a demonstração que nós vamos fazer aqui agora. Pessoal, é importante também para usar essa câmera aqui a gente colocar uma case, né. Proteção. Se o drone cair, para não estragar a camerazinha, a gente usa isso aqui, olha. É uma case que o Miguel fez para mim, do drone mode BR. Eu gostei, ficou muito boa. Para encaixar a câmera é muito fácil também, olha. Você simplesmente pega ela dessa maneira aqui, ergue um pouquinho e pronto, olha. Ela ficou bem protegida e ela já tem as hastes aqui para prender no drone, né. Ou seja, para prender aqui muito bom, olha. Você coloca aqui fácil, a camerazinha vai ficar nessa posição e pronta para o voo, né. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.